Mãe, teus anjos, sobre nós Que abençoa a todos que esperam em nós Manda teus anjos a nos ensinar A te louvar e glorificar Manda teus anjos, sobre nós Que abençoa a todos que esperam em nós Manda teus anjos a nos ensinar A te louvar e glorificar Boa noite a todos Vamos rezar a dezena do terço Rezando o pedido de intercessão da Nossa Senhora Aparecida Nossa Mãezinha do Céu Por mais vocações sacerdotais e religiosas Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Senhor Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém JJ Serviços Médicos Consultas com preços populares Com vários especialistas Na JJ Você tem ainda à disposição Exames laboratoriais Ressonância Mamografias Radiografias Tomografias E ecografias Com laudo na hora Atenção Reconsulta com o mesmo médico Em até 15 dias Você não paga JJ Serviços Médicos A verdadeira clínica da comunidade Avenida Paraguaçu Doze oitenta e um Fone três meia dois sete Onze cinquenta No centro de Imbé Clínicas também em Porto Alegre Canuas e Cachoeirinha CRM nove dois nove oito Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Sejam todos bem-vindos Você aqui na igreja Nesta noite fria Você que está na sintonia Na página do Face Da paróquia Bom Pastor E Nossa Senhora Aparecida Sejam bem-vindos Seus pedidos E a som de graças Pelo descanso De nossos irmãos Que retornaram A casa do pai Pedindo força e coragem Também nesta hora Ouviremos também As intenções citadas aqui Missa pela saúde Da família Andrades Pela saúde Pela saúde de um amigo especial Pela saúde de Luiz Elurdes Guadagnin Pela saúde da família Vitale Por uma graça Por uma graça alcançada Por intermédio De Nossa Senhora Aparecida Agradece Adriana Falecidos Claudina da Silva Santos José Silveira Pacheco Mauro José Ferrari Risvaldina Luiz Dalbiás Jair Siqueira Vitale Américo Vieira Barbosa Orídia Silveira Barbosa Um ano de falecimento João Matos da Silva Um ano Verena Blume Missa de sétimo dia Maria Gorete Dalbiás Guadagnin Missa de sétimo dia Giovana Rios Pires Irmãos e irmãs Sejam bem-vindos O Senhor olha para as multidões E tem compaixão delas Porque são como ovelhas Sem pastor Ele mesmo quer apacentar O seu rebanho E conduzi-lo Para pastagens de vida Em abundância Também os pastores que ele escolheu E colocou à frente da igreja São chamados a apacentarem o rebanho Do Senhor Ao exemplo do bom pastor Nós deixemos guiar pela voz do bom pastor Para que alcancemos a paz que nos prepara Cantemos Canto de entrada Te amarei Senhor Chamaste-se para caminhar A vida contínua Se de para sempre seguir E não voltar atrás É difícil agora Viver sem lembrar de ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Vem perto de ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Vem perto de ti Tudo bem Sejam todos bem-vindos Levemos a Deus pedidos de ação de graça Cantando Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Em dizer e agradecer Em dizer e adorar A vós Irmãos e irmãos e irmãs Paz e fé da parte de Deus o Pai E do Senhor Jesus Cristo Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo No início desta celebração eucarística Peçamos a conversão do coração Fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs Tende compaixão de nós Senhor Porque somos pecadores Manifestai Senhor a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Façamos sinal da cruz Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Amém 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 Por os que foram E reclamos Glória a Deus Para nos céus E paz aos teus Amém Glória a Deus Para nos desnumar Adorando os bem-vizinhos Glória ao vosso nome Posso nos agradecer Glória a Deus Para nos céus E paz aos teus Amém Por isso Jesus Cristo Não finge O meu pai Nós o Deus Por Deus Amém Glória a Deus Para nos céus E paz aos teus Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Para nos céus E paz aos teus Amém 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 Destacamos hoje com as famílias de um ano de falecimento de João Matos da Silva Um ano de falecimento de Verena Blume E junto também com as famílias do sétimo dia Maria Gorete Dalpias e também Giovanna Rios Iris Que lindo força e coragem também a família com a oração Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas E multiplicai em nós os dons da vossa graça Para que repletos de fé, esperança e caridade Guardemos fielmente os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Sentados Leitura do livro do profeta Jeremias Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel Aos pastores que apacentam o meu povo Vós dispersastes o meu rebanho Eu afugentastes e não cuidaste dele Eis que irei verificar isso entre vós E castigar a malícia de vossas ações Diz o Senhor E eu reunirei o resto de minhas ovelhas De todos os países para onde foram expulsas E as farei voltar a seus campos E elas se reproduzirão e multiplicarão Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem Não sofrerão mais o medo e a angústia Nenhuma delas se perderá Diz o Senhor Eis que virão dias, diz o Senhor E que farei nascer um descendente de Davi Reinará como seu rei e será sábio Fará valer a justiça e a retidão na terra Naqueles dias, Judá será salvo E Israel viverá tranquilo Este é o nome com que o chamarão Senhor, nossa justiça Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor é o pastor Que me envolveu Em a cidade E tudo bem Aonde se tem O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz Não me necessita de todo bem onde saibem Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei Estáis comigo com o bastão e com o cajado Eles me dão a segurança O Senhor é o pastor que me conduz Não me necessita de todo bem onde saibem Preparai a minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo E com o óleo vós ungiz minha cabeça, o meu cálice transbordará O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade e todo bem onde saibem Felicidade e todo bem onde seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei pelos templos infinitos O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade e todo bem onde seguir-me O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade e todo bem onde seguir-me Leitura da segunda carta Leitura da carta de São Paulo, perdão Aos Efésios Irmãos Agora em Jesus Cristo Vós que em outrora estáveis longe Vos tornastes próximos Pelo sangue de Cristo Ele de fato é a nossa paz Do que era dividido Ele fez uma unidade Em sua carne ele destruiu O muro de separação E inimizade Ele aboliu a lei Com seus mandamentos e decretos Ele quis assim A partir do judeu e do pagão Criar em um só homem Novo Estabelecendo a paz Quis reconciliá-los com Deus Ambos em um só corpo Por meio da cruz Assim ele destruiu em si mesmo A inimizade Ele veio Anunciar a paz Que vós estáveis longe E a paz Aos que estavam próximos E graças a eles A ele Que um Uns e outros Em um só espírito Teremos acesso junto ao Pai Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. De retorno à casa do Pai. Famílias também, sétimo dia de Maria Goretti e Giovanna Rios Pires, sétimo dia. Sabemos que, para retornar à casa do Pai, não tem o dia, não tem idade. Quem vem a esse mundo tem uma missão a cumprir. Se nasce com um monte de doença e uma dessas doenças leva. Então, cumprimos a missão, retornamos à casa do Pai. Como nenhum pai quer ver os filhos longe, Deus, como o Pai, também quer ver os seus filhos próximos. E o último pedido, nós temos que olhar por o pedido deles. Na última hora, eles pedem, Pai, me leva. Então, olhamos o pedido e guardamos aquilo que a saudade sempre traz para nós. Nós não nos separamos de quem partiu. A única coisa muda o sentido de viver. Nós vivemos ainda no mundo da criatura, eles estão no mundo do Criador. Então, modifica a forma, mas não modifica a unidade, ou juntos. Já dizia Santo Agostinho, me fala tudo aquilo que você sempre falou comigo. Me chama dos mesmos nomes e palavrão que sempre me chamou. Porque eu escuto, vocês não escutam a mim, mas eles escutam. Por isso que a saudade, o sonho, a materialização da voz deles no ar, ou a materialização no corpo, na escuridão, à noite. Tudo isso é fruto de saudade para nós não esquecer o nosso ente querido. E aqui nós temos também as leituras de hoje que nos ajudam também a trazer essa esperança. que a morte traz destesas de um lado, porque nós nos despedimos por um tempo, que é um tempo difícil, mas nos despedimos por um tempo, e depois nós retornamos. Eles não voltam. Nós retornamos, nós vamos com eles. E aqui, também, por isso traz a esperança. A primeira leitura que nós temos do profeta Jeremias, ele nos ajuda a refletir um pouquinho a situação do povo de Deus, do povo de Israel, na sua época. Foi a primeira vez que o povo de Israel tem que abandonar a sua cidade, a sua família, a sua religião, a sua identidade de povo de Deus, para ir para a Babilônia. Por isso que chama a atenção. Por isso que dá essa leitura que nos coloca hoje, Deus e o profeta se comunicando. Por quê? Porque o próprio Deus diz, olha, vocês vão para esse martírio, que é a escravidão, não por causa da vontade de Deus, mas por causa dos líderes. Os líderes aqui são os administradores, são o imperador com o seu grupo, que administrava Israel, o reino de Israel. E eles foram tão injusto com o povo, e foram roubando, em outras palavras, tirando do povo para se apossar dos bens. Então eles trabalhavam não pensando do povo, mas eles trabalhavam pensando em si. E parece que nós temos mais ou menos na mesma situação. Se nós olhamos, essa semana, esperamos que alguém, na última caneta que assinar lá, tira uma parte. Mas nós temos todos os dias pessoas nas nossas portas, pedindo um quilo de feijão, um quilo de arroz, e aqueles que têm o poder na mão, como o do Antigo Testamento, como a primeira leitura, a caneta deles botaram lá seis bilhões de reais para partidos políticos. Babilônia viu exatamente isso. Quando o império estava abandonando o povo, Nabucodonosor sentiu exatamente a hora de invadir Israel. E não teve outra. O rei de Israel, da época, foi levado como escravo, também preso para Babilônia, e junto com ele foi o povo e foi o profeta. E é nesse sentido que Deus também fala para nós hoje. As injustiças, clama a Deus. E elas não vêm de graça e não saem de graça. Tem alguém paga. Ou com a vida, morrendo pouco por dia por fome, ou por violência. Na segunda leitura, nós temos ali São Paulo falando para um grupo de cristãos convertido do judaísmo. E ali, o que ele nos chama a atenção nas palavras de hoje? Que na segunda leitura, A vinda de Cristo foi uma graça para a humanidade. E ali ele diz, foi uma graça para vocês, para o grupo que estão ali escutando São Paulo. Por quê? Uma hora, uma época, vocês estavam longe. Longe por quê? Porque a lei judaica não permitia unir judeus e pagãos juntos. Então, eram separados. A graça de Deus era para eles. E não tinha direito os outros, os pagãos, os estrangeiros. E esses eram pagãos, se converteram pela catequese dos apóstolos. Ali se convertem ao cristianismo. E ali, Paulo diz, olha, isto é uma graça. Vocês estavam longe da graça de Deus. Hoje vocês vivem com a graça de Deus. Outra coisa que ele diz, também. Do que era dividido, hoje está unido. Então, olhamos também. No templo, como eles não podiam se unir, não podiam se aproximar dos judeus, então o templo também tinha uma separação. De um lado, os judeus. Do outro lado, os estrangeiros e pagãos. Então, diz também São Paulo. Com a vinda de Cristo ao mundo, não tem mais essa diferença. Todos somos irmãos. Tem mais outro versículo que nos chama a atenção. Ele aboliu a lei. Jesus aboliu a lei. E isso é também para nós. Não, não é no sentido que não existe lei. Existem as leis. E existiam as leis também para eles. Mas São Paulo diz assim, nós fizemos o bem não por causa da lei. Nós vamos superar a lei, porque nós fizemos o bem por causa de Deus. Por causa de Cristo. Então, nós não fizemos o bem aos outros porque a lei obriga. Nós fizemos o bem aos outros porque nós temos um Deus que nos ama. Que nos ensina a amar o próximo. O próximo nos ama. Então, também São Paulo diz, então Jesus veio fazer esta, abolir esta lei que deveria ser a lei acima de tudo e de todos. Jesus diz, não, a lei está abaixo de Deus. Acima de tudo e de todos é Deus. E Paulo, então coloca também neste dia, nessa nossa leitura também, para nós olharmos no nosso dia a dia. Fazer o bem por causa de Deus. Não porque a lei nos obriga. E no Evangelho, nós vimos ali o retorno. Domingo passado eles foram, Jesus distribuiu dois a dois para fazer missão. e agora estão retornando para fazer uma avaliação. E ali, vimos que os apóstolos estão cansados, não tem como nem parar para comer, porque é muita gente junto com ele, e atrás dos apóstolos e de Jesus. Então, Jesus faz o convite, vamos para o deserto. Assim, Jesus vai buscar o profeta Ezequiel. porque ele diz ali, o diácono proclamou o Evangelho e diz lá no último versículo. São ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas, mas não disse o que é. Então, Jesus vai buscar também o Antigo Testamento. Então, essa ligação, mostrar para o povo da época de Jesus, e também para nós, na nossa época, a mesma questão. Moisés estava no Egito, vai para o deserto, tira o povo de Deus, da escravidão, vai para o deserto. Jesus tira da escravidão, tira o povo e leva para o deserto. Por quê? Porque Ezequiel dizia assim, que as ovelhas doentes não tinham quem curava, quem tratava, quem cuidava. A ovelha ferida não tinha quem fazia, quem fechava as suas feridas. Então, Jesus está dizendo, este povo está na mesma coisa. Não interessa, não interessa para os administradores o povo. Não interessa que tenha gente teleprosa, que é expulsa de casa, expulsa da comunidade, não pode chegar perto de ninguém, pessoas doentes, pessoas famintas. Então, por isso que Jesus também, no dia de hoje, coloca no Evangelho, essa experiência que os apóstolos tiveram. Então, eles vão com a alegria de ter trazido um monte de coisas boas que eles passaram nessa missão, que expulsaram demônios, e fizeram aquilo que, a mesma função de Jesus, e agora Jesus, então, coloca, que vem da onde? Da primeira leitura, quando nós ouvimos lá no último versículo. Judá será salvo, e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. Então, é nesse caminho, nós vamos buscar Jesus Cristo a partir da justiça. Então, não vamos cruzar os braços nesse momento da nossa época. Temos que fazer o melhor hoje, para os nossos filhos, os nossos netos, também poderem viver, senão, amanhã ou depois, nossos filhos e netos serão escravos, porque vem um outro país, e ali eles vão ter que enfrentar, ou a violência, ou a fome. Então, Jesus é aquele que o próprio Deus diz, ele nunca vai abandonar, ele está presente com quem sofre, ele está presente com quem se alegra, ele está presente com a família de um ano de despedida, está presente com a família de sétimo dia, ele não abandona. Nós, muitas vezes, até imaginamos, por que não acontece coisa diferente? porque a parte de Deus acontece, o que não acontece é a nossa parte, nós andamos de braços cruzados, muitas vezes, e ali não acontece nada. Se nós vamos para a missão, podemos ter certeza, Deus está ao nosso lado, Deus não está acima, Deus está do nosso lado. Então, vamos caminhar com esse Deus, como o próprio Evangelho nos convida. Jesus convida os apóstolos para ir ao deserto, Jesus convida nós também a ir com ele. Os apóstolos foram com ele e por causa deles nós estamos reunidos hoje. Jesus convida nós para ir com ele e futuros filhos e netos estarão também aqui com ele. Juntos rezamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho e o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos os pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde adivir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos a Deus Pai de todos os homens para que esteja presente e se manifeste nos pastores que ele pôs à frente de sua igreja e digamos atendem em Senhor nossa oração. Pelos pastores da igreja para que estejam a serviço de todo o rebanho dispostos a dar tudo até a própria vida pelo bem das ovelhas rezemos. Atendei Senhor nossa oração. Por todos nós aqui presentes para que não nos deixemos paralisar pelo comodismo mas sejamos disponíveis para responder ao chamado de Cristo rezemos. Atendei Senhor nossa oração. Pelos consagrados e consagradas para que vivam os seus votos com alegria e disposição no serviço aos irmãos e irmãs rezemos. Atendei Senhor nossa oração. Pelos agricultores e colonos para que sejam reconhecidos em sua dignidade e valorizados em sua atividade rezemos. Atendei Senhor nossa oração. nas intenções que você está celebrando está no altar também primeiro ano de João Matos primeiro ano de Verena sétimo dia de Maria Gorete e sétimo dia de Giovana pedimos força e coragem por intercessão de Nossa Senhora rezando Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora é na hora da nossa morte amém nosso canto de ofertório você que está em casa quer dar uma ajuda para pagar a nossa conta do mês de junho ali no rodapé do vídeo tem a conta da paróquia colabore conosco neste momento cantando a mesa santa que preparamos os que se levam a ti ó Senhor o pão e o pão todos na terra trabalho carinho e amor oh 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 recebe Senhor oh oh recebe Senhor oh oh recebe Senhor oh oh recebe Senhor o pão e o espelho o pão e a alegria mais dois e filhos diante no altar a nossa oferta em nova festa a nossa dor vem Senhor transformar oh oh recebe Senhor oh oh recebe Senhor orai irmãos e irmãs para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja ó Deus que no sacrifício da cruz único e perfeito levastes a plenitude os sacrifícios da antiga aliança santificai como o diabel o nosso sacrifício para que os dons que cada um trouxe em nossa em vossa honra possam servir para a salvação de todos por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Pai misericordioso e Deus fiel vós nos destes vosso filho Jesus Cristo nosso Senhor e Redentor ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres pelos doentes e pecadores colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados com a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas por essa razão com todos os anjos e santos nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória cantando a uma só voz Santo, Santo é Santo, Santo é Deus do Universo Senhor Jesus Santo, Santo é Santo, Santo é Deus do Universo Senhor Jesus o céu e a terra proclamam glorioso Rosana Rosana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor Rosana 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 nas alturas Rosana Rosana ao meu Deus Rosana Rosana nas alturas Rosana Rosana ao meu Deus Na verdade vós sois Santo e digno de louvor ao Deus que a mais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida na verdade é bendito o vosso filho presente no meio de nós quando nos reunimos por seu amor como outrora aos discípulos ele nos revela as escrituras e parte o pão para nós o vosso filho permaneça entre nós nós vos suplicamos pai de bondade que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo mandai vosso Espírito Santo na véspera de sua paixão durante a última ceia ele tomou o pão deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomando o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados fazei isto em memória de mim ficamos em pé e sobre o altar o mistério da nossa fé todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice anunciamos Senhor a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda celebrando pois o Pai Santo a memória de Cristo vosso Filho nosso Salvador que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes a vossa direita anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção olhai com bondade para a oferta da vossa igreja nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue e concedei que pela força do espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho cujo corpo e sangue comungamos aceitai a Senhor a nossa oferta Senhor Deus conduzi a vossa igreja a perfeição na fé e no amor em comunhão com nosso Papa Francisco nosso Bispo Dom Jaime com todos os bispos presbíteros diáconos e todo o povo que conquistastes confirmai o vosso povo na unidade dai nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos fazei que a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento nos empenhemos lealmente ao serviço a eles vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade da justiça e da paz para que toda a humanidade se abra a esperança de um mundo novo ajudai-nos a criar um mundo novo lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs destacamos primeiro ano de Verena Blume primeiro ano de João Matos da Silva sétimo dia de Maria Gorete e sétimo dia de Maria Gorete e sétimo dia de Giovana Rios Pires que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes acolhei-os na luz da vossa face e concedê-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida concedê-lhes ó Senhor a luz eterna concedê-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos a morada eterna onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria com São José seu esposo com os apóstolos e mártires aqui Nossa Senhora Aparecida e todos os santos vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém elevando a Deus os nossos pedidos e ação de graças rezamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém livrai-nos de todos os males ao Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegido de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olieis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Deus com o Pai É de verdade, verdade de nós Correio de Deus, retirais o pecado Trai-nos a paz, a nossa paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Amém O Senhor é meu pastor Não me falta coisa alguma Em campinas verdejantes Me coloca repulsa O Senhor é minha luz Proteção da minha vida Porque eu tenho medo Porque eu tenho medo de caminhar Me conduz Porque eu tenho medo de caminhar Porque eu tenho medo de caminhar Se atravesso um vale escuro Eu tenho medo de caminhar 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 Quarta-feira Uma pequena reunião Uma pequena reunião com os pais Primeira e segunda etapa da Prisma Domingo que vem É 25 de Julho É dia do avô e da avó E a comunidade Santa Ana Não vai ter Nada de galetos Então, mas O religioso vai ter Então, quinta, sexta e sábado Às 18h Tem missa do trido Na Santa Ana No Albatros Domingo A missa festiva Às 8h30 da manhã Então, o convite da comunidade Nossa Senhora Na Santa Ana Dia do avô e da avó A comunidade Menino Jesus de Praga Convida também Para domingo Às 3h30 da tarde 15h30 A missa Ali no Menino Jesus de Praga Que é o dia 25 de cada mês Tem a missa Nessa comunidade Então, vamos Quem quer celebrar mais cedo Domingo que vem Ali às 15h30 Mais alguns avisos Para o próximo dia 15 de agosto Um domingo A comunidade Nossa Senhora Aparecida Está promovendo Um galeto No formato PagLeve Ao valor de 25 reais Ingressos antecipados Serão comercializados A partir do próximo domingo Aqui na comunidade No dia 18 de agosto Nós vamos realizar Aqui também A nossa terceira noite De louvor Então, já fica O convite a toda A comunidade A se fazer presente No dia 18 de agosto Às 20h Muito obrigado pela presença E bons Médicos Tem Bé Cachoeirinha Porto Alegre E canoas Vamos com a benção O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Deus dê a cada um A paz Saúde Esperança As famílias Indutadas A coragem A força A coragem E que o Cristo Esteja a frente Para guiar Dentro Para fortificar Acima Para abençoar Ele que é todo poderoso Abençoe o Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Um bom retorno Uma boa semana fria E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus São exames laboratoriais Ressonância Mamografias Radiografias Tomografias E ecografias Com laudo na hora Atenção Reconsulta com o mesmo médico Em até 15 dias Você não paga JJ Serviços Médicos A verdadeira clínica da comunidade Avenida Paraguaçu 1281 Fone 3627 1150 No Centro de Imbé Clínicas também em Porto Alegre Canuas e Cachoeirinha CRM 9298